O Londrina enfrenta o Cruzeiro pela Copa do Brasil logo mais às 9h30 da noite no Estádio do Café. Por isso, nós vamos para lá ao vivo conversar com a repórter Larissa Trevisan. Larissa, uma boa noite para você. Como é que está a movimentação aí nesse momento? Muito boa noite, Patrícia. Boa noite a todos. Olha, a movimentação ainda é pequena porque os portões ainda não foram abertos para os torcedores. Eles serão abertos às 7h30 da noite. Tem ingresso sendo vendido aqui, portanto, quem ainda não comprou, corre para cá que ainda tem chance de assistir essa partida. Que marca a volta do Tubarão. Aqui é o Estádio do Café, que estava fechado desde novembro. O estádio passou por reformas e teve o gramado trocado. O Londrina vem embalado para essa partida porque ganhou a final do interior no último sábado contra o PSTC. E durante toda essa semana, o técnico Cláudio Tencati fez bastante mistério com relação à escalação. E já acenou que a equipe titular deve ter mudanças. A começar pelo zagueiro Luizão, que numa partida contra o PSTC deslocou o ombro. Deve ficar afastado aí por, no mínimo, 15 dias. No lugar dele entra Matheus. Mas o meio campo e o ataque também devem ter novidades. Isso porque quem vem treinando com a equipe titular é o atacante Itamar. Mas, lembrando ainda que o técnico Cláudio Tencati já tem à disposição dele o lateral direito Igor Bozel e o atacante Jô. Duas recentes contratações do time que já estão com a documentação regularizada e podem ser as novidades aqui para essa partida contra o Cruzeiro. Já o time mineiro desembarcou em Londrina, ainda sob o comando do técnico interino Geraldo Delamore, que tem bastantes desfalques importantes. A começar pelo atacante Rafael Silva, que foi o artilheiro do time nesta última temporada. No meio campo, o uruguaio De Arrascaeta teve uma concussão cerebral, ainda se recupera e foi vetado pelo departamento médico. No lugar dele deve entrar outro estrangeiro, o argentino Matias Pisano. E na zaga, Léo deve substituir o jovem Bruno Viana. Lembrando aí que pelos confrontos da Copa do Brasil, o time visitante, se vencer por dois ou mais gols de diferença, evita a segunda partida. Mas a gente espera que isso não aconteça aqui hoje, que o Londrina faça uma bela atuação e que possa decidir a vaga na próxima terça-feira, lá na Toca da Raposa. Larissa Trevisan, para o Jornal Tarobá, segunda edição.